Oração baseada no Salmo 51 Reflita na passagem bíblica do Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Mas, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Jesus, como orou Davi, nós chegamos diante de ti agora para confessar os nossos pecados. Contritos, arrependidos, Senhor. Pedimos a tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões. Senhor, todas as nossas misérias, segundo a multidão das tuas misericórdias. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos. Lava-nos completamente, Senhor. Pedimos que as nossas transgressões e os nossos pecados que estão sempre diante de nós, sejam, Senhor, estipados, anulados. Porque pecamos contra ti. E o Senhor sabe em que área estamos confessando agora. Meu Deus, eu me junto com o meu irmão, com a minha irmã, com esse jovem, com esse adulto, com essa adolescente, com esse casal. O Senhor que vê em oculto aquilo que fazemos em oculto. O Senhor que vê tudo aquilo que somos, pensamos. O Senhor que conhece o mais profundo do nosso ser. Sabe, Deus, daquilo que temos feito que não tem te agradado. Quando pecamos, pecamos contra ti, Senhor. Quando fazemos mal, fazemos mal aquilo que a tua vista é mal. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique agora. Temos sido, Senhor Jesus, escravos do pecado em algumas áreas. Em iniquidades fomos formados. Senhor, tem compaixão de nós. O Senhor ama a verdade. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos purifique, nos lave, para que possamos ficar alvos mais do que a neve no nosso interior, na nossa consciência, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, nos nossos olhos, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, na nossa mente, nas nossas vontades, emoções, nos nossos desejos, no nosso coração, na nossa alma, no mais profundo do nosso ser, no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa vontade, nas nossas motivações. Queremos a purificação. Senhor, queremos a santidade. Queremos a lavagem da água pela tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos transforme. Estamos aqui diante de ti confessando nossa maldade, nossa falha, nossa fraqueza, nossa humanidade, a nossa herança adâmica. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos limpe, como fez Davi. Queremos ouvir o júbilo de alegria, Senhor, e os cânticos de vitória, de brado, Senhor, para que, como fruto, Deus, da restauração, da reconstrução, da libertação, esconde a nossa face, Senhor, dos nossos pecados e de tudo aquilo que fizemos ao longo da nossa caminhada, seja ela curta ou longa, apaga as nossas iniquidades, crie em nós, Senhor, um coração puro, renova em nós um espírito estável, reto, livra-nos de cair, de pecar, de fracassar, de altos e baixos, de inconstâncias, dá-nos pureza de mente, a santidade, a pureza que é nas crianças, Senhor. Não lanças fora de nós a tua misericórdia, a tua presença, nem, Senhor, deixa que o teu Espírito Santo seja retirado de nós. Tua palavra diz para a gente não extinguir o Espírito, Deus, e os nossos pecados têm essa condição, de fazer o teu Espírito Santo fugir de nós, porque ele é santo e não coabita com o pecado. Então, Senhor, não retira de nós o teu Espírito, mas crie em nós um ambiente onde o teu Espírito Santo tenha prazer em morar, em habitar, em controlar as nossas vidas dentro de nós, que sejamos uma casa agradável, aprazível, favorita por teu Espírito Santo. Torna-nos a dar a alegria da salvação, sustenta-nos com o Espírito voluntário, disposto, consciente, que move o favor daquilo que é reto, que é correto. Oramos a Deus para que nós possamos ensinar aos transgressores os seus caminhos, para que os pecadores se convertem a ti. Livra-nos de todos os crimes, de todos os pecados de sangue, daquilo, Senhor, que foi mal, que fizemos e que te ofendeu profundamente, que causou escândalo, tropeço para muitos, em todo o tempo. Ó Deus, da nossa salvação, tem compaixão de nós, para que a nossa língua volte a louvar a tua justiça, o teu perdão, a tua misericórdia. Abre os nossos lábios e a nossa boca, então, entoará o teu louvor. Abre os nossos lábios com a santidade, Pai. Sabemos que o Senhor não deseja sacrifícios, senão, Senhor, nós os ofereceremos a ti. Tu não tem deleites em holocaustos. Para ti, Deus, os sacrifícios são um espírito quebrantado. E a tua palavra tem dito para nós, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, Deus, nós lançamos entre ti os nossos corações, as nossas inclinações, os nossos pensamentos, não com soberba, não com orgulho, não ordenando nada a ti, porque não temos essa condição, mas clamando a tua misericórdia, a tua compaixão, reconhecendo, Senhor, que todo homem é mentiroso, e o Senhor é verdadeiro. Reconhecendo nossa miséria, quebranta a nossa serviço, tira de nós, Senhor, toda a maldade, tudo aquilo, Senhor, que é ruim, que é humano, que é fruto, Senhor, das nossas naturezas corrompidas. Faz, ó Deus, o bem à tua igreja, segundo a tua boa vontade. Edifica, Senhor, a fé, as colunas da tua casa. Edifica, Senhor, os teus servos, os homens, mulheres, a tua igreja. Livra-os do pecado, Senhor, para que o Senhor se agrade dos nossos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, de louvor, de adoração, das nossas ofertas de vida. Para que possamos, ó Deus, nos oferecer diante do teu altar, como o sacrifício vivo, agradável, aprazível diante de ti. Oramos, clamando a tua misericórdia, Senhor, e o teu perdão, e confessando as nossas misérias. Dá-nos um espírito quebrantado e contrito, Senhor, e limpa-nos, porque só o Senhor pode fazer isso, para que sejamos santos, agradáveis, e uma oferta viva diante de ti. Oramos, ó Deus, clamando a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.